Fala nação tricolor, estamos chegando com mais um vídeo do nosso canal, mais um Fusarca Tricolor aqui pra vocês É, a ansiedade tá batendo hein, a ansiedade ó, tá batendo na porta É domingo, eita domingo que não chega, viu que demora Enfim, daqui a pouquinho chega, a gente vai jogar a final e se tudo der certo, né, confronto é complicado A gente sabe, mas vamos pensar positivo, vamos dizer e vamos torcer pra que o São Paulo faça um bom trabalho Ó, antes da gente começar o nosso vídeo, vou pedir pra você que tá chegando agora, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal E vem com a gente, vem com a gente do nosso Fusarca Tricolor Antes, eu quero, hoje na verdade eu vou fazer um vídeo, não tem muita informação, não tem muita coisa Mas eu queria fazer um vídeo falando de algumas situações que tá começando a ficar meio chata, né Principalmente a importância dos campeonatos que o São Paulo disputa, né Por parte da imprensa Porque tem parte da imprensa, e às vezes é sempre os mesmos, né Que começam a falar que Ah, o São Paulo tá se apequenando Porque tá jogando, tá fazendo festa por causa de paulista Ué, mas a gente vai fazer festa por causa de quê? Nós estamos disputando o Campeonato Paulista, vamos fazer festa por causa do sorteio da Copa do Mundo? Não tô conseguindo entender Os outros ganharem o Campeonato Paulista Espetáculo, os outros ganharem estadual Agora, o São Paulo não pode O São Paulo não pode ganhar Campeonato Estadual O São Paulo não pode comemorar o Campeonato Paulista Não pode fazer show espetacular no Campeonato Paulista Com aquela questão de luz, aquela coisa Quem pode é o pessoal fazer tudo lá na Arena Maron 5 E tá tudo certo Agora, eu queria saber Por que que sempre os mesmos Aparecem Pra falar sempre as mesmas coisas Se o São Paulo tá ganhando Fala que o São Paulo tá se apequenando Se o São Paulo tá perdendo, fala que o São Paulo tá se apequenando Se o São Paulo não comemora o Campeonato Paulista Fala que o São Paulo tá se apequenando Se o São Paulo perde o Campeonato Paulista, fala que o São Paulo tá se apequenando Só sabe falar isso Só isso, é o disco, é o disco, é o disco, é o disco Não muda E é sempre os mesmos São sempre os mesmos Detalhe Já logo depois das partidas Da partida do Morumbi Já começou a sair notícia de que Ah, o São Paulo não paga o fulano Ah, o empresário tem que receber Então é sempre a mesma coisa Sempre a mesma coisa Tá difícil, hein? Tá difícil Tá incomodando, né? O São Paulo é complicado O São Paulo fica sem ganhar nada Incomoda O São Paulo vai disputar Vai ganhar o bicampeonato paulista Não sei, tomara que ganhe Incomoda Tudo incomoda O São Paulo incomoda demais O São Paulo incomoda demais esses caras, gente Pelo amor de Deus Ah, não Vocês têm que parar com isso, gente Ah, o São Paulo não pode fazer Pode fazer o que quiser A torcida de São Paulo tem que fazer festa mesmo Tem que comemorar mesmo Comemora o campeonato paulista Comemora a Sul-Americana Comemora a Copa do Brasil Comemora tudo O que tiver pra comemorar, comemora O que tiver pra comemorar, comemora Enfim Falando agora E é sempre os mesmos É sempre os mesmos Falando de um outro assunto Que também já começou a ficar Um pouquinho Chato demais Além da questão da arbitragem Que às vezes a gente Às vezes a gente tampa nossas panelas Pra falar mal do almoço dos outros Mas tem Tem algumas situações Em que a gente precisa falar Porque, por exemplo Depois de Toda choradeira Toda não sei o que Torcedores do Palmeiras De boa parte da imprensa Quase 90% Da imprensa Dizendo que Ai meu Deus do céu Ai meu Deus do céu São Paulo E não sei Os caras reclamaram até do pênalti Que deveria ter sido voltado Só que Só que Eu vou falar de lance a lance Aqui bem rapidinho Toque na mão do Marcos Rocha Pra terminar essa merda desse assunto Também você já tá irritando Toque na mão do Marcos Rocha Ele vira Ampliu o braço A bola bateu no braço Se não bate no braço dele A bola passaria A regra é essa Acabou Ponto Não tem mais o que dizer Ah Acabou Próximo Ah Na hora do pênalti O time do São Paulo invadiu Ok Vocês viram a invasão do camisa 15 Do Palmeiras Na meia lua Ah não viram né Ah Não viram Então tem a invasão do camisa 15 E quando tem a invasão dupla Qual que é Que que diz a regra Beneficia o batedor Acabou Próximo Ai O Igor Gomes fez pênalti Meu Deus do céu O Igor Gomes tá puxando o cara Antes da bola ser cobrada Na hora que o jogador vai bater O Igor Gomes solta O Gustavo Gomes A gente chega né Tá bom Tá bom Aí tem Aí vai os comentaristas aí Que se dizem São Paulinos Aquela coisa toda E fala É não Pra mim foi bem Não Pra mim foi isso Ah Vocês vão dormir gente Vocês vão dormir Vocês vão dormir Vocês Agora A nova situação agora Que tão fazendo Que pra mim é uma palhaçada É uma falta de vergonha É a questão Do Hernanes Que postou lá Parabéns ao São Paulo Bicampeão paulista Os antigos ídolos do São Paulo Os aposentados aí Do Palmeiras Falam o que quer A hora que quer Então o Marcos fala direto Provoca direto Tem aí alguns outros O Valdívia E tá E aí tá tudo certo E agora quando é Um ex-jogador de São Paulo Nossa senhora Vai cair o mundo Olha o Hernanes falou Aí tem gente falando Ah Isso aqui tem que servir De motivação Pro Palmeiras É porque se eu sou O Palmeiras Eu faço de motivação Gente Olha o que vocês estão falando Gente Olha o que vocês estão Olha lá Um ex-jogador do São Paulo Ídolo do São Paulo Vem e fala Que o São Paulo Vai ser campeão paulista É uma atrocidade Não pode Não pode Gente Gente Onde é que já se viu Falar que o São Paulo Vai ser campeão Gente Como é que o Hernanes Fala um negócio desse Gente Vocês estão Vocês estão exagerando Hein Vocês estão exagerando Demais É a opinião do cara Vocês estão exagerando Pra caramba Hein Tão chato Pra caramba Só porque é o São Paulo Ah Pelo amor de Deus Gente Pelo amor de Deus Afinal vai ser domingo Afinal é domingo Sábado O São Paulo Faz um treino É aberto É e aí já começou também É porque treino aberto É o pessoal do São Paulo Tá falando que já ganhou Vai fazer festa lá no Morumbi Não tá falando que já ganhou Não tá falando nada Só vai fazer um treino aberto Pra torcida Ir lá e apoiar o time Porque nós não vamos ter torcida No Morumbi No Na Arena Marão 5 Não vai ter torcida Na Arena Marão 5 Que um dia já foi Arena Sanjúnior É só isso Não tem mais nada É só isso Vai abrir o treino Pra torcida A torcida vai lá 10 horas da manhã Vai cantar Vai fazer festa Vai apoiar Falar Estamos com vocês Estamos com vocês Acreditamos em vocês Só isso Ah é clima de Obaú Não tem clima de Obaú Ah é clima de já ganhou Não tem clima de já ganhou O jogo é dificílimo O jogo é complicadíssimo Não é jogo fácil 2x0 pro Palmeiras Na casa do Palmeiras Não é mole 2x0 de vantagem O Palmeiras já venceu O São Paulo por 3x0 É totalmente possível Então assim Não tem São Paulo Nenhum Pelo menos De boa parte Que eu converso Não tem nenhum Com esse negócio De não já ganhamos Já somos campeão E tal Sabe Então calma gente Calma Não é bem assim Que funciona a situação O pessoal está fazendo Muita tempestade Em copo d'água Então Enfim Mas ó Lembrando que a gente Volta amanhã A gente volta amanhã Com Às vezes a gente até faz Uma live Para acompanhar o treino Aqui juntos A gente faz uma live Acompanha o treino Ou parte do treino Enfim E aí a gente bate um papo Também Beleza? É isso nação É isso Mais um vídeo De desabafo Porque está Adiante A ansiedade vai batendo E tal Mas enfim O pessoal está Eles estão exagerando Está exagerado Porque o São Paulo Incomoda demais Meu Deus Como o São Paulo Incomoda Como o São Paulo Irrita os outros É impressionante É isso nação Até amanhã Véspera de final Calma Haja coração Até mais Tchau nação